Música Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa de velocidade máxima E hoje tem me fita o Challenger 4ª etapa Interlagos Confira então a primeira bateria Bom, o nosso carro madrinha já movimenta junto com ele o safety car Todo o pelotão vem vindo ali Você viu ali o Beto Fonseca com o carro 60 Ele que é o pole position, já vai fazendo o balé pra aquecer pneus Começa a movimentação, você é amante da velocidade, você é apaixonado pela meca Aí ó, tá aí nosso grid, ó Beto Fonseca, Enzo Gianfrati na primeira fila Segunda fila o Celo Nunes e o Bruno Caravage Doutor Bruno Caravage trazendo o carro da Alemanza ali Depois nós temos Pierre Ventura, Rafael Mascarenhas Bruno Alvarenga e Stefano Boico Chegando, depois nós temos o Tuda Oliveira e a Taline Chikoski Daniel Malzoni e Luiz Felipe Malzoni Na sequência vem chegando o Kim Camelo e Pablo Marçal Alexandre Dante ao lado do Ricardo Martim Aí Alexandre Dante Ricardo Martim, Vitor Amorim e César Fonseca Fechando aí A CLA 45 AMG Depois nós temos Adriano Rabelo Aí vem Rodrigo Detilho, Lucas Freitas Vitor Ramazauskas Gerson Júnior Luiz Gagini Dipa de Pietro João Boico, Orlando Maia Márcio Giordano Lucas Fontana Jacob Abidala Ricardo Pocinha Lu Carazato Hugo Neto José Neto Renato Brevé Aí você tem também Cauê Barode E tá todo o pelotão Vem trazendo sempre aquela homenagem aí Nessa etapa ao Douglas Costa Nosso saudoso Douglas Costa Senhores, é chegado o momento Safety Car já vem com as luzes de segurança desligada Olha o pé tão conduzindo ali ligadinho No que vai fazer agora Nós temos as luzes acesas Aqui pelo PSDP Safety Car já vai tirar o time de campo Já vem pra boxe Agora o Gencaro já veio pra boxe Olha a coisa ali dessa imagem Senhoras e senhores Momento tenso Luz vermelha acesa Todo mundo agrupadinho Todo mundo certinho Apagaram-se as luzes Está... Valendo, começa a disputa Tá aí a largada Senhoras e senhores Vemos o Bruno Caravage vindo pra cima ali Pra sair da quarta colocação Pra terceiro E o Betão mantém ali Olha essa trioide nesse comecinho E o Ronaldo Arrigui daqui a pouco Vai estar conosco aqui, hein Estou aguardando a chegada do Ronaldo Arrigui Já já ele veio pra trazer o comentário Trazer todas as impressões pra nós aqui Ele tá também Vai lá, C300 Tivemos também uma ótima largada Da C300 Maravilha, maravilha Campeonato Paulista AMG Cup Brasil E a nossa escola de samba Começou a batucada ali Fazendo toda aquela festa Para os pilotos da AMG É, o Betão Fonseca Vai mantendo a hegemonia Ali vai mantendo a liderança Nós vimos ali um salto Do Rodrigo de Tílio Que agora lidera a C300 Você tem aí a tela dividida Pela Reis TV Oficial Mostrando as duas categorias Ao mesmo tempo Tem disputa Opa! Isso vai dar uma resenha Vai ter discussão Vai ter reunião Alguém pelo caminho ali Ali na torre Você viu como chegou ali E bem no ponto ali No Apex Do Bico de Pato também O pessoal tava freando ali E levantando bastante fumaça Naquele ponto Mais de um Ali Dois a três carros ali Fizeram subir Bastante fumaça ali também Viu, Ricardo? Bom, agora eles vão abrir Aqui a primeira volta Passou por aqui Pelo PSDB O Beto Fonseca Betão Enzo Jean Prat Vem na segunda Rafael Bascarenhas É terceiro Bruno Caravage É quarto Bruno Alvarenga Vem pela quinta Pierre Ventura Sexto colocado Cedo Nunes É o sétimo Duda Oliveira Oitavo Na nona colocação Temos o Adriano Rabelo Désper colocado É Vitor Amorim E pela categoria C300 O Rodrigo Detilho Lidera O Pedro Freitas Aí Lucas Freitas Que larga na primeira Aí o Lucas Freitas Vem na segunda Colocação Numa disputa Mais incisiva Com o Rodrigo Detilho Aí o Stefano Boico Você viu ali O carro 65 Do Stefano Boico Ele passou por aqui A décima segunda A colocação É piloto master E tem carro Ficando de fora Ali o carro 125 Fora da disputa Infelizmente Ficando ali Pelo meio Do caminho Ele já deixou o carro Já vai indo Para a área segura Ali É o Dipá de Pietro Infelizmente Fora da prova Dipá de Pietro Acabou ficando fora Ali Muito bem Senhoras e senhores Campeonato Paulista De Automobilismo 2023 Autódromo de Interlagos Olha o Betão aí Agora Pressionado Pelo carro 19 O Enzo Gianfrate Enzo Gianfrate Vem bem próximo Passou ali O doutor Bruno Caravage Também Completando mais uma volta Bom e nós temos aí Nosso VAR Rapaziada Trabalhando aí Juntamente com os comissários Aí a disputa Pela C300 Olha como chegou Já chegou junto ali O jovem piloto Da C300 Indo para cima Do Rodrigo Detilho O Lucas Freitas Lucas Freitas É segundo colocado E olha lá A geleia Os carros 33 e 230 Sob investigação Olha o nosso VAR Fazendo valer aqui E a melhor volta de prova Justamente o segundo colocado 153 840 O Enzo Gianfrate Mostrando que não vai ter Sossego para o Betão Não E tem que ter uma peça Na frente ali do carro Do Pablo Marçal É uma polo colada ali Você tem na imagem O piloto do carro 70 O Ricardo Martim O patrão está buscando aí E olha só Foi ultrapassado ali o Betão É agora Segundo colocado O Beto Fonseca O Enzo Gianfrate Fez a ultrapassagem Olha o Beto Vai tentando retomar Não quer ficar Andando na segunda ali não Ele que foi pole position E o Enzo Gianfrate Vem com a melhor volta de prova Para fazer ultrapassagem Está na frente ali Vamos ver como é que o Beto Vai se comportar Essa briga está bonita Está bacana demais ali Categoria CLA 45 AMG É a AMG Campe Brasil Primeira prova Campeonato Paulista 2023 É a quarta etapa Nós tivemos Alterância de posições Lá no comecinho também Da C300 Daqui a pouquinho Vamos observar Quem lidera Aí você vê ali O Rodrigo Detilho E o Lucas Lucas Freitas Botando pressão Traz com ele ali Na C300 O Vitor de Ramazalska Vitor de Ramazalska Tentando ser tricampeão Aí o Vitor de Ramazalska Quer ser tricampeão Do campeonato Mas você vê a pressão Do Lucas Freitas ali Olha como ele vem Pertinho do Rodrigo Detilho A porta direita dele Aberta Abriu ali a porta Isso pode prejudicar Na aerodinâmica Do Lucas Freitas Agora vamos ver Na subida aqui Na entrada de reto O Rodrigo Detilho Vai liderando Vai puxando a fila E está ali Muito bem senhoras Senhoras e senhores É o Campeonato Paulista De Automobilismo 2023 AMG Campeonato Paulista Na pista Corrida a um Olha o Bruno Caravaggio Fazendo a defensiva Você vê aqui Na saída da retroposta Aí a perseguição De pertinho De pertinho O Pierre Ventura Chegando Para brigar Trazendo com ele O Celso Nunes Aí nós temos A admissão Master também Pilotos Master No caso da Master Quem lidera é o Beto Fonseca E o Pierre Ventura É segundo E o terceiro É Duda Oliveira E essa pressão Essa briga Do Rafael Mascarenhas Para cima Do Bruno Caravaggio Valendo a terceira posição A terceira colocação Da CLA 45 AMG Vitor de Ramazalska Parece que está fora Do combate ali Nesse momento Na C300 Não tenho certeza Se é a imaginação Mesmo Vamos ver ali Bruno Caravaggio Consegue manter agora A terceira posição Bruno Caravaggio É terceiro colocado O Rafa Mascarenhas Vem logo atrás ali Mandando um drift E tem carro Sob investigação Isso aí Mais dois 34 e 12 Sob investigação Acabamos de receber Aqui da direção de prova É muito trabalho Para o nosso VAR Nessa primeira prova Está ali Você vê agora Essa mudança De posições ali Quem chega Para assumir Olha que bacana Olha que imagem Senhoras e senhores O Celo Nunes Vindo forte Vindo para cima Do Bruno Caravaggio Aliás O Pierre Ventura Faz agora Dividida aqui Vai por dentro Sensacional O Bruno Consegue manter A P3 ali E deixa a disputa Entre os pilotos Pela quarta colocação Pierre Ventura Celo Nunes Rafael Mascarenhas Todo mundo junto Garrado e misturado Aqui nessa corrida Um da AMG Camp Brasil A briga está boa A briga está boa A briga está boa O pessoal está indo Para cima Olha como Primeira corrida Do dia Da AMG Camp Está prometendo Está prometendo Está bonita A briga aí No asfalto Olha Olha nós Nós vemos ali Agora formou Esse pelotão Esse segundo pelotão Com entradas Mais incisivas Ali na CLA Vamos passar aqui Agora Nós temos Na liderança O Enzo Jean Frati Betão Conceca É segundo Bruno Caravage Vem na terceira Pierre Ventura Quatro Celo Nunes Quinto colocado Aí nós temos O sexto Rafael Mascarenhas Adiliano Rabelo Sétimo Oitavo Vitor Amorim Nono Dudo Oliveira E fechando o top 10 Nós temos O Stefano Boico Pela C300 Quem lidera É Rodrigo Detiro Segundo colocado É o Lucas Freitas Vamos ver Se segue essa Configuração aí Pois nós temos O Vitor de Rabazalska Estão trocando O Tim Está forte a briga aí Viu E valendo a quarta Posição de prova Estão de forma Com a faca Entre os dentes Literalmente Ronaldo O pessoal está vindo Está vindo brabo aí Ninguém quer ceder Nada para ninguém Qualquer centímetro De pista Para os caras É importante E eles vão defender Com unhas e dentes O pessoal está brabão Aí mesmo na pista E nós temos O César Fonseca Que fez uma largada Na última posição da fila Subiu oito posições O César Fonseca Escalando o pelotão O César Escalando o pelotão Vai tentando chegar aí Nos demais Vindo forte Está vindo forte E esse daí É mais um daqueles Que não cede barato Não Olha só Como o Bruno Caravage Vem bem na terceira Colocação ali Você viu Passou agora Pelo S O Enxian Prat O Betão O Bruno Caravage Aí Rafa Mascarenhas O 37 Vem na terceira Na quarta colocação O Marcelo Nunes É O quinto colocado O Pierre Ventura Passa pela sexta Nada definido Nós temos aí Completar cinco voltas Nessa corrida Um Da AMG Camp Brasil Você ligado conosco Passando aqui pela reta Quero ver o agito Da galerinha Que torce aí Para ele Para ele Para ele Cadê o Lucas Freitas Aí na disputa De posições É E agora Acabava sendo ultrapassado Ali O Vitote Veio forte Olha a porta aberta E a porta Da direita Segue aberto Ali O Lucas Não tira o pé É terceiro colocado Agora o Lucas Freitas Na C300 Olha o replay Olha o replay A gente vê o momento Que a porta abriu Ali O Ricardo Tem um tempinho Que essa porta Está aberta Não conseguiu fechar Ela ainda Mesmo você Balançando o carro O trigo está aberto Ali Então você viu O replay Aqui na Race TV Do momento Do Lucas Freitas Entrando na primeira Pera do S Do Sena Aqui no autógrafo De Interlagos E lá pela categoria CL A45 Segue a liderança Do Enzo Gianfrate E o Beto Ponceca Segundo colocado Ele divide o carro Com o Fernando Júnior E consegue abrir aí 1.1 Beto Ponceca Não concorda Com essa posição Vem de pé trancado Vem vindo para cima Vamos ver como passa agora Já baixou um pouquinho A diferença Para 0.7 Bota do lado Atacou Mergulhou por fora Fica de pé Que foi isso? Olha o Claudio Como diria Luke Monteiro De pé De por fora Eu sempre aplaudo O Luke Monteiro Diria aí Exatamente Foi sensacional A ultrapassagem do Betão Que retomada de posição Fez aí O Beto Ponceca Olha Pode Olha o replay Abriu Rapaz Impressionante Impressionante Não esperava Impressionante Pode aplaudir Pode aplaudir Que merece É digno de aplausos A ultrapassagem Que fez ali O Betão Agora é segundo colocado Enzo Gianfrate Pela terceira posição De prova Nós temos O Bruno Caravage Doutor Bruno Caravage Rafael Mascarenhas É o quarto Celo Nunes Vem na quinta posição Tá aí o Betão na imagem Você vai acompanhando ele aí O homem da Sambaíba Que fez O Betão agora De cara pro vento Tem de abrir Tem de abrir Abriu bastante já O Bruno Caravage Ver possibilidade De brigar Pela segunda colocação Agora Porque a partir da Terceira Quarta Quinta Sexta Sétimo Vem todos juntos No mesmo desenho Aqui Pelo Aranjinha Olha esse trenzinho Que formou aí Nós temos Terceiro Quarto E quinto Colocado A partir dali Vem chegando Rafa Mascarenha Celo Nunes Pierre Ventura Adriano Rabelo E Vitor Morim Todos no mesmo desenho No mesmo vibe No mesmo ritmo Ali formando esse pelotão Na disputa A partir da Quarta colocação De prova Opa 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 Deu uma escapada ali Rafael Mascarenha Fez o drible Abanou Mas segurou Trouxe de volta Acaba assustando Olha isso Vamos ter replay Ali o Rafael Mascarenha Faz a tomada por dentro E você vê ali Como chegou Bem próximo ali O Celo Nunes Não sei se tocou Levou o Rafa A fazer esse drift ali Cara foi no limite Da aderência ali Trouxe o carro de volta Pro tratado E o Pierre Ventura Assistiu tudo de pertinho E agora o Pierre Ventura Bota por dentro Pra tentar tomar essa posição Estão dividindo Estão lado a lado Deu melhor pro Celo Nunes Celo Nunes Assume a quarta posição De prova Aqui na primeira pedra do S Retomou Tá ali Faz o contorno E o Mascarenha Ou não quer deixar barato Tem gente cortando tudo ali Fazendo jardinagem É o Pierre Ventura Carro 10 ali Que você viu Dando essa escapada O Pierre Ventura Tá achando um novo traçado Aí na segunda perna do S Campeonato Paulista De Automobilismo Dois mil e vinte e três É a quarta etapa Aí na pista Nós temos A AMG Cup Também segurou bacana ali Viu Ricardo Porque a grama Teve o Orvalho Agora da manhã Segurar esses carros aí Com essa força toda Na grama úmida ali Trabalha e orgulho também Muito bom Bom e nós temos Pela C300 O Rodrigo Detilho Agora o Vitor de Ramazalskas É segundo colocado Pedro Freitas Lucas Freitas É terceiro Então nós temos Rodrigo Detilho Tá aí o Rodrigo na imagem Você vai acompanhando A passada do Rodrigo Detilho Aqui vai liderando De ponta a ponta Largou na frente ali E o Vitor de Ramazalskas Chegou pra brigar O Vitor de Tentando o tricampeonato Na C300 É um grande piloto O Vitor de Rodrigo Detilho Também tá muito bem Tá bem casadinho Com a sua C300 ali Ó Mas logo atrás dele Nós temos A juventude chegando É o Lucas Freitas Que vinha na segunda posição E vai tentando chegar Nessa briga aí Ó Bicho O Lucas Freitas Que é estreante Na categoria esse ano Ele divide o carro Aí com o Pedro Freitas Os dois andam muito bem O Lucas em particular É um piloto Bastante aguerrido É um piloto que tem Apesar da pouca idade Ele tem uma ótima experiência E ele tá mostrando isso Agora aí Na MG Cup É Vai Vamos ter novidades aí É Você vê a briga ali A disputa do Vitor O Vitor Indo pra cima Do Rodrigo Detilho O nosso querido Rodrigo Detilho Vai fazendo a defensiva O Vitor de Ramazalskas Vai estudando a linha Que leva o Rodrigo Detilho Aí com o carro 23 Não vai só observando A qualquer momento Pode tentar uma entrada Mais incisiva O Vitor de Ramazalskas Pra cima Nessa primeira colocação Da categoria C300 E olha só Já desgarrou ali Pra o carro 84 Na quarta colocação Aliás O Celo Nunes O Celo Nunes Agora é terceiro colocado Bruno Caravage Vem na segunda posição De prova Na categoria CLA Celo Nunes é terceiro Rafa Mascarenhas É o quarto E Adriano Rabelo Vem na quinta posição O pessoal aí Tava no chat Perguntando do Ramazalskas O Ramazalskas Tá indo na briga E tá buscando Mais um campeonato O Vitor de Ramazalskas Tem muita visão de pista Mas você vê a lua Passou ali Contornando ali O carro da Luciana Carazaco A nossa querida Onça De Jundiaí Campeonato Paulista De Automobilismo 2023 Quarta etapa Aí nós temos A AMG Cup Brasil Prova liderada Pelo Beto Fonseca Infelizmente O Enzo Gianprati Veio pra boxe Com problema Entrou aqui lentamente No boxe Vem pra boxe E tá aí na tela Na imagem O Betão aí Verificar Percebe que O segundo colocado Parece que tirou Um pouquinho a diferença É o Beto Fonseca Olha a lua aí Nossa dona onça Vem vindo Sendo ultrapassado Agora pelo segundo colocado Da CLA É o Bruno Caravage E esse bololô aí Ronaldo Isso pode dar novidade Aí a disputa A partir da terceira posição Vamos ver o que acontece Pode ali Ninguém é de ninguém Tá tudo em aberto É só a primeira corrida Do dia Da AMG Cup E o autódromo Tá que tá pegando fogo Apesar do frio Que tá fazendo aqui A pista A temperatura na pista É altíssima E olha lá Ricardo Você vê o Vitode Agora Temos a imagem Do Vitode Ramazalskas Tentando por fora Agora Aqui na parte Travalha Botando muita pressão Pra cima do Rodrigo E o Lucas Não perde o contato Também ó Primeiro, segundo e terceiro Colocado Da C300 Aí na imagem Você tem primeiro, segundo e terceiro Colocado Na C300 A pressão do Vitode Ramazalskas É grande O Rodrigo Consegue manter Consegue segurar E coladinho no Vitode Tá ali o Lucas O Lucas Freitas Vem aguardando o momento Quem sabe aí De tentar atacar diretamente Já a primeira posição de prova Temos nove voltas completadas Aqui no autólomo do Interlagos Agora o Vitode Ramazalskas Bota por fora Vai tentar por fora Vai tentar a manobra Tem o carro à frente Pode aplaudir Senhor Acabou deixando escapar Faz a ultrapassagem Mas vai lá fora Vai ter que devolver a posição Cortou o SL Ontem Durante a tomada de tempo O Vitode Me relatou ali Um probleminha de freio Devolveu a posição ali E olha aí Temos mais dois carros Sob investigação O 33 novamente Dessa vez Com o 88 Carros aí Sob investigação Nossa E a disputa Segue quente aqui Rapaz Que disputa é essa Você vê ali É a C300 na pista É o Hugo Dória Trazendo com ele O Fernando Lira E o Felipe Breveto Opa Olha 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 Acho que Deu aquela forçada ali O Hugo Dória Vai parando com problemas E parou num lugar perigoso ali Você vê que Aparentemente Acho que vamos ter novidades aí Ali o segundo andar da torre Tá tendo bastante trabalho É Tem carro atravessado ali Na saída do S Você viu ali Aliás Na entrada do S Provavelmente Nós vamos ter um safety car A qualquer momento Vamos já vai aguardar aí Temos 10 voltas completadas Pelo Beto Fonseca Lá na ponta da fila E olha só Mais dois carros Sob investigação 113 e 23 Também sob investigação Aí no caso Foi aquele Aquela ultrapassagem Do Beto Aparentemente ali A hora que ele Acabou sendo obrigado A cortar o S Dá aquela forçada Olha o replay Bom ele vinha Ó Você vê ali Foi no limite ali E acabou dando o totozinho Aí Parece que teve problema de freio Na sequência O carro para muito travado Olha como Deu aquela sentada mesmo ali Vamos ver o que aconteceu Vamos aguardar A decisão da direção do Prova Em modo segurança Pode ter entrado em modo segurança Também né Pois é Mas o pessoal está vindo Bastante agirrindo aí Gostando de ver É faca nos dentes O tempo inteiro Ninguém está aliviando nada Que tiver para usar Eles estão despejando aí Na pista E cara Novamente Esta é só A primeira prova do dia Aqui no Autódromo de Interlagos Que prova Sensacional Bom e nós estamos Na última volta Do Beto Fonseca Temos agora a última volta Ele vai liderando Abre aí 10.1 Com relação ao Bruno Caravage Segundo colocado Terceiro é o Celo Nunes E o quarto Rafa Mascarenhas Agora é o tudo ou nada Ali nas demais categorias Nós temos Rodrigo Detiro Liderando a C300 Vitor de Ramazal Seja segundo Lucas Freitas Vem na terceira E o João Boico É o quarto colocado Na quinta colocação Nós temos o Márcio Giordano Última volta Aqui Na corrida 1 Da AMG Cup Campeonato Paulista De Automobilismo 2023 Pelotão pesado Você vê passando por aqui Você viu ali Aí na imagem O carro 65 Passando Tem agora O líder Tá aí o líder Beto Fonseca Vem pra vencer Pra somar pontos Pelo campeonato Na disputa direta Com o César Fonseca Pelo campeonato Tá aí o Betão Tá aí o Betão Vem trazendo A sua Mercedes Ele vencendo aí Vence também a Master O Beto Fonseca A sua Mercedes CLA 45 AMG Vem daquele jeito Vem tranquilo Da pontinha dos dedos Vem sossegado Só administrando Poupando equipamento Pra corrida 2 Que acontece aqui Na quarta etapa Opa Finalzinho de prova Quente 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 O Adriano Rabelo E o Rafa Mascarenhas Ali Uma disputa mais incisiva E aqui na ponta Do grid O Beto Fonseca Já vem vindo ali Já sabe que é quadriculada Pra ele Já dá aquele sorriso Embaixo do capacete Agradece papai do céu E comemora Alô Alô Torcida Sambaíba Beto Fonseca Vence Vem receber quadriculada Pela segunda colocação Doutor Bruno Caravage Tá aí Bruno Caravage Na segunda posição Rafael Mascarenhas É terceiro Vitor Amorim Passa pela quarta Colocação de prova Chegando também Adriano Rabelo Pierre Ventura Duda Oliveira Celo Nunes E agora tem aí ó A última volta A disputa Pela categoria C300 Você vê Rodrigo Detilho Aqui contornando o laranja E administrando Sendo pressionadíssimo Vitor de Ramazalska Você vai acompanhando A disputa A briga direta Pela C300 A defensiva agora No bico de pato Tá ali ó Rodrigo Detilho Vitor de Ramazalska Olha o Vitor O homem já tem O Vitor de agora Ele sabe que é a última volta Sabe que é o último tiro Nessa corrida a um Tá ali ó Rodrigo Detilho Agora vai pro mergulho De pé trancado Vai contornando aqui A junção Pra vir Para o café Aí é pé trancado Até o final O Lucas Freitas Veio junto No mesmo ritmo Vamos ver se a aerodinâmica Vai favorecer o Vitor Agora nesse finalzinho Olha foi lá fora Os três Do mesmo desenho No mesmo rastro Os três No mesmo rastro No mesmo ritmo Rodrigo Detilho Vem aí de pé trancado De pé trancado Vitor de Ramazalska Tá no para-choque Será 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 Vamos observar galera Fica de pé aí Já comemora Já comemora Já agradece papai do céu O Rodrigo Detilho O Vitor de não desiste Abre ali Abre ali Tá aí Tá aí Tá aí Rodrigo 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 Detilho Pela C300 Sensacional Que chegada Foi essa Que final de prova Senhoras e senhores 89 milésimos Separam Rodrigo E o Vitor De Ramazalska Final de prova Sensacional Aí da categoria AMG Camp Brasil A C300 Termina Com o Rodrigo Detilho Vencendo Vitor de segundo Lucas Freitas Terceiro João Boico Passa pela quarta Colocação Márcio Giordano Subiu 14 posições E termina na quinta Posição Pela C300 Orlando Maia É o sexto E o Fernando Lila Lira Passa pela sede A galera aí Festejando O patrão já trouxe O carro aqui pra box Vai deixar Recebendo Faz barulho aí Arquibancada Já chegou aqui Na área técnica O Betão Fonseca E aí O Beto Fonseca Doutor Bruno Caravage É o pai do Tel Chegou na segunda colocação Tá ali o Rafa Vai umas carenhas É terceiro Vitor Amorim Quarto Quinto colocado Adriano Rabelo Tá aí formado O pódio Pela Master Beto Fonseca Vence Pierre Ventura Segundo Duda Oliveira É terceiro Estefano Boico Fica na quarta Colocação Pela Master Bem, você confira A primeira bateria Confira então A segunda Duda Oliveira Vitor Amorim Pierre Ventura Rafa Mascarenhas Na sequência Júnior Alexandre Dante Com 1, 2, 8 Orlando Maia João Boico Márcio Giordano Pedro Freitas 15 anos de idade Agora o Pedro Freitas E com a torcida Da galerinha Lá do João do Pulo Aí Vitor Barode Ramazowski Fernando Lira Rogério Detilio Renato Brevé Nós temos José Neto Cauê Barode Gabriel Vaz Lucas Fontana Com o carro 17 E chegando também O Gerson Júnior Ali com o carro 8,6 Na 17ª posição de prova São duas categorias Aí volta de apresentação E aquecimento AMG Cup Brasil Cadê a galerinha do CSE João do Pulo De Guarulhos Aí São 90 crianças Aqui na arquibancada Agora na torcida Mandando toda a vibe Positiva Para o Pedro Freitas Que traz o 711 Os pilotos vão reagrupando o pelotão Vem lado a lado O Safety Car Vai puxando a fila Vai conduzindo O momento da largada Nós temos aí As duas categorias Já alinhadas Com o diretor de provas O diretor de provas Bruno Cabral Olha aí Você vê ali Vem pesado Vem o Duda Oliveira Vem Pierre Ventura Vitor Amorim Rafa Mascarenhas Bruno Caravage Aí no primeiro pelotão Pelotão da CLA 45 AMG Olha aí Você vê ali Vem pesado Vem o Duda Oliveira Vem Pierre Ventura Vitor Amorim Rafa Mascarenhas Bruno Caravage Aí no primeiro pelotão Pelotão da CLA 45 AMG Um pouco mais atrás Nós temos a C300 E apagaram as luzes Está valendo Começa aí A corrida 2 A segunda prova Das AMG Cup Brasil Olha o Beto Fonseca Olha o Beto Fonseca Como veio lá de trás Do Betão Já buscando ali Para chegar na primeira colocação Agora é terceiro Está dividindo ali Nós vemos lá Um pouquinho mais atrás O pilotão da C300 E eu vi o César Fonseca Que acabou abortando a largada Ele veio para a boxe Não está no final de semana Muito confortável Com problemas de motor O César Fonseca Veio para a boxe aí Logo após a volta De apresentação Mais a torcida Sambaíba Está em peso Alô, alô Sambaíba Alô, alô Que bancada Faz barulho Porque começou a prova Começou a corrida 2 AMG Cup Brasil Campeonato Paulista De automobilismo 2023 Corrida 2 AMG Cup É o Beto Fonseca Que largou lá na P4 Agora já está na P2 Ali Indo para cima Do Duda Oliveira Quem perdeu algumas posições Foi o doutor Bruno Carabinato Caravage Pela C300 Cup Ainda nada definido Olha essa Trioide ali Na imagem Você acompanha Aqui na Race TV Oficial E o Betão E o Betão Vindo para cima Aqui na reta De pé trancado Para tentar Por fora Mais uma vez Ali E faz a ultrapassagem Retoma A primeira colocação Agora é Primeiro colocado O piloto 60 Betão Ponseca Bruno Carabage Está na fase Agora Deu uma escapada Ali Olha o piloto Da C300 Olha o Vitor De Ramazalska Agora liderando Tem o Vitor Ali na primeira colocação O Maggiordano É segundo E o João Boico Passa pela terceira Posição de prova Aí o Betão Faz a ultrapassagem E chegando aqui Comigo mais uma vez Aí Ronaldo Ronaldo Arrigh Já foi lá Já fez a câmera móvel Agora está de volta Para estar nos comentários Aqui comigo Nessa transmissão Pela Race TV Da AMG Camp Brasil Estamos aí Estamos aí O famoso Se vira nos 30 Vamos que vamos Junto com a Prêmio TV Para trazer O máximo de emoção O mais próximo Possível da pista Para essa galera Que curte Automobilismo Em especial A AMG Cup Maravilha Maravilha Aí na pista Muita ação Os pilotos trabalhando Bastante Beto Fonseca Lidera Pierre Ventura Agora é terceiro Vitor Amorim Vem na segunda posição Fez a ultrapassagem Vitor Amorim Você tem ele na imagem Ali está o Pierre Ventura O carro 10 Logo na sequência Vem o Rafael Mascarenhas Está aí na sua tela Na disputa Direta Com o Bruno Caravage Está aí Bruno Caravage E vai saindo da pista Ali lentamente O piloto do carro 17 Da A AMG ali O 17 Que acaba ficando fora É o Lucas Lucas Fontana Lucas Fontana Ele divide o carro Com o Paulo Baldini Não tem mexida Informação Se é o Lucas Ou se é o Paulo Que está pilotando ali E está aí na imagem Está aí na imagem O Beto Fonseca O Beto Fonseca Que vai liderando E tem carro lento ali O carro 70 Também vem devagar É o Ricardo Martim Vindo para a boxa Aí devagarzinho Campeonato Paulista Do Comunismo 2023 Quarta etapa Vai na pista AMG Cup Nosso muito obrigado A Lubricint Lubrificantes A Ipiranga Freios Trimax E agora o Bruno Caravage Consegue fazer outra passagem Em cima do Rafael Mascarenhas O Rafael Mascarenhas Vai na perseguição Agora O Bruno Caravage Vai tentando abrir Aí na disputa Na CLA 45 AMG Você está ligado Na Race TV Oficial Estamos diretamente aqui Da Zona Sul De São Paulo Autódromo José Carlos Pass Autódromo de Interlagos Aí A corrida 2 Da quarta etapa Do Campeonato Paulista Da AMG Cup Temos a divisão CLA 45 Liderada por Betão Fonseca E A C300 O Vitor de Ramazalskas Vem puxando a fila Vem dando ritmo Prova tranquila Aliás Aliás o Alec Eita 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 lasqueira Então Olha Olha o Enzo Gianfrate Junto com o Duda Oliveira A Oliveira Acabaram trocando Tintas ali E vamos ter intervenção Vamos ter intervenção Do Safety Car Agora Estamos com alguma Situação na pista Da qual exige A presença Do Safety Car Bem ali no Oeste do Senna Tem uma situação Foi lento Lento hein Ricardo Tá ali O carro 112 Do Luiz Felipe Malzoni Tá ali o Luiz Felipe Malzoni E agora com isso O Vitor Amorim Aproxima do Beto Fonseca Beto Fonseca tinha abrido 1.7 Mas agora com a intervenção Do Safety Car Abre uma outra possibilidade Aí Pro Vitor Amorim E olha só Fez o balé Aqueceu um pouquinho Bandeira verde Tá relargada E vem gente ali de trás Atacando Aparentemente De Alexandre Dante Buscando posição Olha essa imagem Senhoras e senhores Pode arrepiar Que é de graça Você que tá em casa Acompanhando aqui Vila Race TV Oficial Tá aí a relargada O Betão Fonseca Saiu limpo ali Vitor Amorim Vem na cola dele Pierre Ventura Bruno Caravage E Rafael Mascarenhas Lá no segundo pilotão Pela C300 Nós temos o Hugo Dória Assumindo a P1 Opa, opa, opa Vem gente de pé trancada Ele vem freando Travando tudo Ricardo Essa relargada Esse monte de Mercedes Vindo de pé trancado Na reta Aí pode aplaudir Senhoras e senhores Estamos aí Primeiro, segundo, terceiro E quarto Colocado na mesma imagem Logo atrás ali Vem o piloto de número 37 Que é o Rafael Mascarenhas Tá na sexta posição de prova Logo atrás dele Nós temos O Alexandre Dante Piloto 128 E vem punição aí Pelo visto Vem penalização Tá lá Tá aí O piloto Duda Oliveira Tomando dez segundos aí Após a investigação Vai crescer dez segundos aí No final de prova dele Você viu ali Vendo tudo ao contrário O piloto do carro 78 Da C300 Acabou É o Renato Brevé Que tá ali Renato Brevé Acabou vendo Tudo ao contrário Ali Com Pelo Consorcio C300 Ele vinha na Vigésima primeira colocação Na geral ali E segue a prova Segue a disputa Você vê Várias ultrapassagens Rapaziada vindo junto Garrada e misturada Primeiro, segundo, terceiro Quarto Colocados No caso aí Nós temos Betão Ponseca Vítor Amorim Pierre Ventura Bruno Caravage Rafael Mascarenhas Fernando Júnior Esta é a corrida do ele Me pareceu O carro 126 Recolheu pra box Piloto 126 Vindo pra box Olha ali O Bruno Caravage Fazendo a defensiva Foi lá fora Voltou É Foi muito ousado Inteligente O Bruno Caravage É nessa aí Ele escapou Mas ele pôs o carro No traçado De novo Nessa disputa Ali com o Pierre Ventura É o Pierre Ventura O Pierre vai ter que devolver A posição Será penalizado ali E tem mais um carro Que acabou de entrar aqui Veio pra box Você vê ali atrás Ali Ronaldo Vem a disputa agora Do Bruno Pela terceira colocação O Pierre Ventura Espalhou Veio pra fora O Bruno Trouxe o carro de volta Pro traçado E o Pierre Ventura Seguiu ali cortando Do S Com certeza Será ali Pelo menos Analisado Vai ser bem analisado Bem estudado E você vê chegando ali Já o Fernando Júnior Também já Tá bem próximo Do Bruno Caravage Traz com ele O Rafa Mascarenhas Rafa Mascarenhas Feita a sua melhor Volta de prova 157359 A melhor volta Na geral É do Beto Fonseca 154731 Ricardo Primeiro andar Da torre Segundo andar Da torre Tá bastante Movimentado Aqui Carro 19 Sob investigação Também É o nosso VAR Trabalhando Fazendo valer Aqui a regra Observando toda A movimentação Dos pilotos Betão Fonseca Piloto 60 Tá na imagem Tá aí Olha 567 567 milésimos É A A diferença Entre o Beto Fonseca E O segundo colocado Aí o Vitor Amorim Piloto 88 E o Vitor Amorim Não desiste da briga não Tá indo pra cima ali Do Betão Eles vão passar aqui Pela reta agora Abrindo A sétima volta Aí o Betão Fonseca Passa aqui Passa o Vitor Amorim Abaixou agora Pra 482 Então vem bem próximo Vem próximo mesmo E o terceiro colocado Segue Pierre Ventura E o Fernando Júnior Quarto Você acha que o patrão Tá mais comedido Nessa segunda corrida Ou ele tá poupando O carro pro final Eu creio que O Vitor Amorim Tá bem Eu vejo Eu vejo Pou pra essa máxima Aí nós temos O líder da C300 Vitold Ramazalskas Vem buscando O tricampeonato Vitold Hugo Doria É o segundo colocado E o terceiro Demarcio Giordano Bom, o Kim Camelo E o Duda Oliveira Estão numa pegada Ali atrás Na disputa Eles estão na Oitava E desta E nona colocação E você tem aí agora O Vitor Ramazalska E o Bruno Caravage Tá numa disputa direta Com o Fernando Júnior O Fernando Júnior Tá chegando forte ali Pra disputar com o Bruno Caravage A quinta posição de prova Defendendo a quarta Na verdade O Fernando Júnior Ali com o Bruno Caravage Isso compromete Todo o trabalhar Tá ele aí Tá ele O Bruno Caravage Passa o Alexandre Dante Na sequência Aí você vê ali Rafael Mascarenhas Logo o Kim Camelo E passa também ali O carro 800 Duda Oliveira É o Campeonato Paulista De Automobilismo 2024 AMG Cup Segunda corrida Corrida 2 Aí na tela Você tem Betão Fonseca Piloto 60 Ali na torre No segundo andar da torre Nossos comissários Desportivos Vão trabalhando E tem mais disputa Proposições aqui Agora você vê ali A ultrapassagem É o carro 44 Eita lasqueira Opa 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 Olha só Alexandre Dante Ficando fora Vamos ter Safety Car Agora Vamos ter a intervenção Parece que foi o Duda Oliveira Com o Alexandre Dante De confirmar o numeral Aqui Vamos ver o que aconteceu Você que vem ali Vamos ver Ali atrás Tá o Dante Nós vimos falando O Dante Veio forte Vem lá de trás Essa panca Meu Deus do céu Felizmente Realmente Tudo A Oliveira Foi É o Pablo Marcel O Nézio Que tá no carro Não tenho certeza E acabou atingindo Três carros ali Frisão fortíssima Assustadora Já temos E já temos Abrilismo 2024 Tá aí o trabalho Da equipe de resgate Você já viu o Duda Oliveira Fora do carro Sempre pronta A equipe de resgate Hein Ricardo Bonito É o carro Nosso medical car Olha Vem o Alexandre Dante E o Nézio Vem lá de trás Não sei se não Me confiram Se é o Nézio Ou se é o Pablo Marcel É o carro Que eles dividem Ainda não me chegou Essa informação Aqui Na torre Mas Vamos observar Quem tá ali O Alexandre Dante Também Acabou sendo envolvido Nesta colisão Felizmente Os carros Têm um ótimo Roll cage Têm uma Uma célula de segurança Que garante Primeiro mundo A integridade dos pilotos E os pilotos Só saíram do carro Com a chegada Do resgate E apoio médico É o segundo colocado Bom Você viu ali Passando a Luciana Carazato A Lu Carazato Ela vem Subiu 15 posições A Lu Carazato Tá numa Bela escalada Ricardo Bela escalada Baita trabalho E ela vem Filoto Master Da C300 Pela Master Na C300 Ela é a terceira colocada Vai subir no pódio Ali Vai levar o troféu Na terceira colocação Até o presente momento Pilotos Master Tá Categoria C300 Bom Segue Agora Ainda com o Safety Car Na passada Vamos abrir a penúltima volta Talvez tenhamos Relargada Pra última volta Vamos aguardar Pra acabar com a emoção Pra acabar daquele jeito aí A quarta etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo Aqui em Interlagos A participação aí da categoria AMG Cup Brasil Divisão CLA 45 AMG E C300 Cup Mandar mais uma vez aqui um abraço Pra criançada Lá do CSE João do Pulo Na cidade de Guarulhos Que estão aqui Na torcida E vamos pra placa De duas voltas Vamos abrir agora A penúltima volta De prova Enquanto Equipe de resgate Equipe de pista O Medical Trabalham ali Na entrada do S AMG Cup Brasil Olha a lua ali Lu Carazato Esse é a imagem do drone Senhoras e senhores Você que está em casa Pode aplaudir Olha que imagem fantástica E o Autódromo de Interlagos Transformado num verdadeiro Canteiro de obra As empresas não param de construir A construção é constante Nós teremos vários eventos acontecendo aqui Parabenizar aqui o Marcelo Chan Que é o administrador Nosso diretor do Autódromo de Interlagos Já tem ali a pista do Campeonato Brasileiro de Motocross Já prontinha Senhoras e senhores Pra receber os melhores pilotos de todo o Brasil No próximo final de semana Vamos ter um festival aqui E a pista do Campeonato Brasileiro Ih, Ricardo, olha aí Opa É o 459, né Quem se envolveu naquele acidente É o carro que é dividido Pelo Néstor Monteiro E o Pablo Marçal Foi desclassificado ali O carro 459 Tá fora da prova Então, com o safety car Tá aí o Beto Fonseca E vamos ter certamente Quadriculado aí Com o safety car Porque ele já vem contornando Pra abrir a última volta Vamos Vamos ver se teremos Relargada Espero que sim Mais investigação ali Carro 44800 Sob investigação Eles estavam envolvidos Naquele acidente No último acidente Que gerou essa presença Do safety car Então Os nossos comissários Estão analisando imagens Ali No segundo andar da torre Ricardo Ricardo, tá frenético No segundo andar da torre Hoje, hein Hoje, tá todo mundo Tão trabalhando bastante Nossos comissários Desportivos 128, 95 e 800 Sob investigação Também Vai dar resenha Depois da corrida Vamos ter ali O nosso comissário Daniel Menezes O Glauco Galdi Vartan Gardikian Vartan Gardikian Nosso querido Vartan Estão trabalhando bastante E vamos ter a quadriculada Com o safety car Sim, sim É meio que um anticlimax Clímax Mas ainda que seja Pra segurança dos pilotos Mas tá valendo Foi show de rodas Foi corridaço Nós vimos aí Belíssimas disputas Vem aí pra quadriculada Já recebe ela O Betão Fonseca O Vitor Amorim Vem junto Tá comemorando ali com a galera O Betão Fonseca O Vitor Amorim também Passa comemorando Temos ali o Pierre Ventura Vamos aguardar O resultado O oficial E na sequência Logo após Nós teremos A premiação Das duas corridas Olha Dona Onça ali também Recebendo o quadriculado E comemorando com a galera A nossa Lu Carazato Temos ali A participação Passa por aqui Bruno Caravaggio Faz umas carenhas Kim Camelo Taline Chikoski A Taline subiu Sete posições A piloto do carro 230 Chegando aí Muito bem Muito bem Obrigado Ronaldo Arrigue Vai correr ali Vai lá O Ronaldo Arrigue A galera ligada E você vê ali O trabalho da equipe De pista Recolhendo Os estilhaços Fui Vai lá Ronaldo Obrigado Mais uma vez Para estar comigo aqui Então vitória De o Beto Fonseca E tem a melhor Volta de prova Mais uma vez 10154731 Aqui na corrida 2 Da AMG Cup Brasil É o Campeonato Paulista De Automobilismo 2023 Na sua quarta etapa Tivemos uma prova Que transbordou Adrenalina Com direito A alguns incidentes Acontecendo Vitória do Betão Fonseca Parabenizar todos os pilotos Pela categoria C300 Vitão de Ramazalskas Vence a prova Hugo Doria Fica na segunda Marcha de outono Terceiro João Boico Foi o quarto colocado Quinto Orlandinho Maia E pela Master Da C300 Orlando Maia Vencedor Segundo Luciana Carazato Fica na segunda Colocação E o Stefano Boico O terceiro colocado Aliás Vamos corrigir Aqui a Master Da C300 Orlando Maia Primeiro Luciana Carazato Na segunda Posição Pela C300 Cup É um resultado Oficial Extra-oficial Na verdade Porque nós teremos Ali o crivo Dos comissários Desportivos E comissários Técnicos Para depois Na sequência Temos o resultado Oficial Da segunda Corrida Prova 2 Da AMG Cup Divisão CLA 45 AMG E C300 Cup Chegou ali O Betão Posseca Já trazendo o carro Para a área técnica Vai para a pesagem Ele, Vitor Morim Pierre Ventura Destacar aqui a presença Do Bruno Caravaggio Termina na quinta Colocação Fernando Júnior Finalizado ali Mas está bacana Está bonito de ver AMG Cup Brasil Olha só Você vendo aqui Da torre A chegada no box Essa fila O nosso drone Registrando tudo Daquele jeito Senhoras e senhores Você que está em casa Pode aplaudir Que é show de rodas Show de adrenalina Está ele aí O Vitor Amorim Muito feliz por sinal Chegou na segunda Posição de prova O Beto Fosseca Vence mais uma vez Está aí a rapaziada Chegando O Fernando Júnior Trouxe o 19 Na corrida 2 Com o Enzo Gianfrate Está aí o Fernando Nossa câmera móvel Bem pertinho Bruno Caravaggio Alô, Doutor Bruno Está aí, Bruno Caravaggio Comemorando bastante Vamos dar um beijão Para o Theo Para toda a família Doutor Bruno Chegou na quinta Colocação ali Nós temos Também Rafa Mascarenhas Tudo rapaziada Vem chegando agora O pelotão Da C300 E na sequência Por aqui Nós teremos A corrida 2 Da Fórmula V Aí o Vitor 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 buscando O tricampeonato Senhoras e senhores E venceu a corrida 2 Vitor de Ramazalskas Super feliz Ali comemorando Conversando com a galera Essa câmera móvel Bem perto Bem pertinho ali Para você sentir Casa a emoção Dos nossos pilotos Aí rapaziada Benchão Final de mais um programa Velocidade Máxima Você confira o Campeonato Paulista Mercedes Challenger O programa fica por aqui Um forte abraço E fique com Deus E se inscreva no canal Tchau E aí 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 Tchau, tchau.